Alô, vocês que nos acompanham, Arraiá de Ofertas aqui na Dirmave, na Avenida Coronel José Severino Maia, já do lado do trevo de acesso na BR-116, está a Dirmave e o Arraiá, nesta sexta-feira e também no sábado. O Caio está conosco, compadre Caio, não está piochado, mas está enxadrezado e conta pra nós aí, Arraiá é como a Dirmave, Volkswagen Caio. É isso mesmo, boa tarde pra todos aí, a gente está fazendo a nossa grande ação, o Arraiá Dirmave, então é sexta e sábado, o nosso Arraiá contra preços baixos, juros, taxas especiais, nossa toda linha de seminovos com IPVA e transferência grátis, carro zero com o primeiro emplacamento grátis, é nesse final de semana, nosso Arraiá de Ofertas da Dirmave. Pula a fogueira, Caio. Pula, pula a fogueira, Caio os preços e é assim que nós vamos levando aqui. Caio os preços, é o Caio conversando conosco que cai os preços também, já caiu. Exatamente, já caiu, temos bônus em alguns carros aí da linha zero, né, bônus de até dois mil reais aí, que a gente coloca e a grande avaliação do carro de vocês é o nosso diferencial. É o Arraiá, com o compadre Caio, toda a equipe no comando do Josias? Exatamente, o Josias aí, nosso gerente aí, ele que faz todas as avaliações, vem pra cá, traz seu carro, enquanto você toma aquele quentão, come aquela pipoca, a gente faz uma super avaliação no seu carro, a melhor avaliação do mercado. Hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, como é o horário de atendimento? Exatamente, hoje até as seis horas da tarde e amanhã até as quatro sem fechar pro almoço. Legal, o Arraiá da Dirmave, Arraiá de preço baixo, vem pular a fogueira, pular a fogueira, caiu nos preços baixos com toda a certeza, toda a equipe de consultores de venda no comando do Josias, à disposição de vocês que estão nos acompanhando. Arraiá da Dirmave Volkswagen, hoje sexta-feira e amanhã, sabadão, até as quatro horas da tarde. Arraiá da Dirmave Volkswagen